Alô galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Família Loucos por Pedras Então galera, no vídeo de hoje eu estou mostrando para vocês o passo a passo de como eu transformei esse cristal de quartzo aqui Era uma pedra rústica, tá? E eu vou estar mostrando para vocês aí os materiais que eu utilizei, o passo a passo Como que eu fiz para deixar ela, essa pedrinha aqui Como que eu fiz para transformar ela nessa pedra Quem acompanhou os outros vídeos aí, já viu que eu mostrei, né? A pedra de quartzo que eu tinha Que eu sempre falei que eu queria estar fazendo algum trabalho com ela, né? Fazendo alguma coisa, tá? Então eu decidi dar um grau nela aí E aí eu estou trazendo para vocês aí Beleza? Acompanha o vídeo aí Acompanha o vídeo aí E 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 aí Vamos lá. 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 Vamos lá.